Tudo que eu mando você vai ter que fazer Tudo que eu mando você vai ter que fazer Tudo que eu mando você vai ter que fazer Assobe e desça, beijinho na boquinha Assobe e desça, faz cara de danadinha Assobe e desça, vai mexendo mãe Assobe e desça, faz cuidado não enroquece Desça, toca a mão nessa cabeça Assobe e desça, faz cuidado não enroquece A gassone, a gassone, a gassone Já falei, vou repetir Tudo que eu falo, pra lá você vai ouvir Tudo que eu mando você vai ter que fazer Sem mexer e desça, beijinho na boquinha Tudo que eu mando você vai ter que fazer Tudo que eu mando você vai ter que fazer Tudo que eu mando você vai ter que fazer Sai, vai subir, pensa, perdinho na boquinha Só faz cara de danadinha Só vai mexendo maninha Só vai subir, pensa, subir, pensa, cuidado não me enlouqueça Então, só bota a mão nessa cabeça Não vai, só cuidado não me enlouqueça Ou, ó, a mão Subi-quece, 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 subi-quece ynam, principle, enca code não me enlouqueça Não vai, só bota a mão nessa cabeça E aí